Nerds de todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, voltamos com a parte 2 dessa análise delicinha, continuaremos então de onde paramos da última vez. Mais uma situação em que a sensibilidade alta te atrapalha um pouquinho, né Rayana? Como a gente já falou antes, eu tô conversando com a Rayana porque eu tenho certeza que ela vai ver esse vídeo, um beijo pra você, já falei com ela várias vezes nas redes sociais, a gente vai marcar uma playzinha. Câmera lenta, puxou em cima do alvo, puxou em cima do alvo, perfeito, perfeita a puxada de mira, a precisão tá em dia, mira na cabeça e aí é um pouquinho de sensibilidade alta, né? A mira sai um pouquinho pra esquerda, ela tem que corrigir essa mira e essa mira passa pra direita, isso é sensibilidade alta, queridos, é uma característica, você tem que ser extra preciso pra compensar a falta de fineza, a falta de suavidade que o mouse muito sensível te dá. Beleza? A Rayana é uma jogadora fabulosa, eu daria esse toque se ela quisesse melhorar na questão da precisão, diminuir um pouquinho a velocidade de virada, você tem um mousepad gigante, você pode dar uma remada um pouco maior e ficar com um pouquinho mais de finesse nesse ajuste da mira. Aqui mais uma vez, vou puxar pra vocês o que a gente falou de subir a escada com Red Glitch e tomar cuidado, né? Grudou a centex no inimigo, conseguiu derrubar, passa a placa aqui de boas, show de bola, galera do escudinho passa mal e olha... Esse réz é um pouco bugado, né? Às vezes é estranho isso. Vamos lá. YouTube é bom porque tem frame por frame, né? Rayana vai subir a escada. Tá vendo aqui, ó? Topinho da cabeça. Topinho da cabeça. Por quê? A câmera fica no topo da cabeça do personagem do pote, tá bom? Quando você vai subir uma escada, você não quer dar o corpo inteiro pra quem tá aí em cima poder te acertar. Vou dar um exemplo. Se o cara tiver de 12 ali em cima e ele atira tudo na sua cabeça, ele não consegue acertar todos os pellets porque é um alvo pequenininho e a Shotgun não dá um multiplicador na cabeça tão grande quanto outras armas. Então você evita, você checa ali em cima, você dá só uma olhadinha assim, ó. Só uma olhadinha assim, ó. Entendeu? Só a tampinha da cabeça. Aí você olhou, tá limpo, você já fica mais tranquilo. Entendeu? É assim que você sobe a escada no código orzone. Não sobe na loucura, não. Eu sei que às vezes a gente pega uns lobb meio de bote, sabe? Que a galera apelidou, né? É Rayana, é Rayana. O pessoal morre... Essa câmera do chat... Ó, de novo, de novo, de novo. Foi subir a escada, deu a cabecinha, voltou, esvogou granadinha suave. Quem nunca agarrou na janela, né? Vai pra cima com o MP5. Ó, 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 ó. Cucurutinho, ó. Cucurutinho. Aí tinha o Zé Lagartixa ali, abaixadinho no banheiro. Mas tá vendo? É assim que sobe. Ela foi um pouquinho... Primeiro, o cara tava safadaço lá. E ela acabou sendo punida porque ela tentou trocar com o cara do Red Glitch. Acabou levando a pior. Acontece, quebrou o colete. Mas olha a safadeza aqui do Zé Jacaré lá do... Tinha um jiboy, ele tinha uma siquiri atrás do vazinho. Isso aí acontece. Mas a mecânica e a tomada de decisão e o processo de... O entendimento do jogo, o processo de subir na escada, foi muito bem feito. A dose de fosgo aí... Recuí e cura! Recuí e cura! Marcou, marcou. Show marcar, né? Aliás, uma coisa que eu apontaria naquela jogada anterior, nas pedras, é que em momento nenhum ela... E da agressividade, da personalidade do jogador... Vamos voltar aqui, ó... 7h58, a gente volta na jogada das pedras aqui, que a gente apontou antes dela morrer, né? Ela tava conversando com a galera. O cara falou assim, ah, será que eu posso, né? Será que você me ajuda? Ela falou assim, não posso ajudar ninguém. E falou, acho que eu morri. Só que em momento nenhum ela marcou, né? Se ela marca aqui, os rapazes que tão aqui atrás, na estação de TV, né? Em TV Station, conseguem ajudar. Olha lá, pinga! Os caras tão pedindo, pinga, né? Característica. Então, foi ambiciosa a nossa gloriosa Rayana. É característica do jogador, né? Uma característica de playmaker, uma característica de menos de suporte, menos de cooperação, e mais de... de fragger, né? Mais de fragger de ir pra cima e matar os caras e foda-se. Tá dando call, tá vigiando, escutando. Volta aqui, volta aqui. Safadinho. Falou, valeu. Os caras morrem e falam as bobagens, né? Carregado pelo... É a Rayana! Olha a Grauzinha aí brilhando, ó. Grauzinha brilhando. Você que gosta de Grau, galera. Grauzinha. Ainda é viável, tá? Ainda é viável. Principalmente pra galera do controle. Galera do controle que ficou muito... Muito viúva aí daquilo, né? Eu também, que Deus a tenha. Tava show aquilinho. Não precisava ter sido mexida. E eu acho que a Grau é uma boa substituta. Apesar de não ser tão brilhante assim, diria eu, né? Show de bola. Head Glitch aqui, tá? Head Glitch é a arte de deixar sua cabecinha pra fora, galera. Você esconde de trás da pedra, esconde o seu corpo inteiro. Coloca sua cabecinha assim, ó. Porque eles não conseguem te acertar. Simplesmente não conseguem te acertar. Marcado, show de bola. Abriu o pixel, show de bola. Vai rasgando. Caçando do caminhão. Equipe eliminada. 20 kills já. E continua apertando o W. Desceu. Olha a Cal. Cal um pouco afobada, né? Coçando nariz, entendo. Tenho gatos em casa. Ó. Reviveu, 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 reviveu. Cara que tinha descido por ali, reviveu o parceiro. Acabou de reviver. Entrou agora? Beleza. Mais uma situação de casinha. Nesse vídeo a Rayana é aula de casinhas. Ó, ó, ó. Head Glitchzinho, tá vendo? Se você sobe ali, sem dar a cabecinha primeiro, você roda, né? E aqui você sabe que o cara tá cravadaço lá. Você vai de granadinhas e só vantagens, ó. Ó, mais um Zé Lagartixa ali, atrás da cômoda, rasgado. Lembra o que eu falei? Não tem cinco minutos que ela subiu nessa escada e eu falei, galera, dá uma olhada nisso aqui, porque isso aqui é forte. Isso aqui é a jogada. Isso aqui é o esquema. Ó, 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 ó. Ó, ó, aulas, aulas, aulas da Rayana pra você, né? E escadinha, ó. Só no Head Glitch aqui, tá vendo? Não se expõe, não mostra o corpo. Isso vai ser rasgado. O cara tá de 12. Tá vendo? Lembrando pra vocês, como eu já tinha pontuado antes, a 12 não dá na cabeça o multiplicador inteiro de dano. Tá vendo? O cara deu ali o quê? Três balas de 12 já. Se você toma isso no corpo, você tá morto. Agora tem dinheiro. Compro o Happy. Tá vendo que a Cal fica um pouco afobada? Isso é normal, tá? Adrenalina faz isso com o corpo. Conforme você aumenta o pitch vocal, né? A adrenalina do sangue, ele contrai um pouco as cordas vocais, ele deixa você um pouco mais... Tanto acelerado, quanto aumenta um pouquinho o pitch vocal. Ou seja, emocionando um pouquinho. Deram o ping, ó. O Vini deu o ping atrás dela, demorou pra olhar. Se tivesse com a letra vermelha, né? O meliante aí. Tava luteando, ó. Viajei na marcação. Marcadinho. Cara, a importância de marcar, né? A importância de marcar. Nessa aí o time deu a Cal. E deu bom. E deu bom. Mas faltou um pouquinho de coordenação da galera e de chamar atenção, né? Porque o Vini marcou muito bem. Por sorte, o cara já não tava equipado ali pra poder marcar. Pra poder rasgar mais integrantes do squad da nossa gloriosa Rihanna Byrne. Que já tá com 25 kills, velho. 25 kills é mais do que eu fiz na minha vida inteira, velho. Se juntar todas as partidas. Gloriosa demais, velho. Como vai? Nossa, aí o trackzinho, ó. Que a gente falou do tracking da sensibilidade alta. Aqui, o ogrão tem que calar a boca e bater palma, ó. Ficou de bola demais. Simplesmente. Ok. Tá vendo? É o costume do mouse, ó. É o costume da sensibilidade do mouse. Dá pra gente notar. Tá vendo? Vê a mão dela ali. Né? Que ela puxou o reabastecer e o rastreador. Ó. Ó. Só com uma jogada aqui. Do... Do... Do punho. Ela dá um 180 de boa. Né? Aliás, é uma das medidas de sensibilidade. É... O... Marcou, beleza. Ali foi surpresa, né? Foi surpreendida. Difícil de você reagir dessa forma. Complicadíssimo. É o que deu pra fazer. Dá uns tiros e marca. É... A medida é centímetros por 360. Medida de sensibilidade de mouse. Só sobrou um. Aí, a desumildade está falando mais alto. Vamos finalizar. Vamos finalizar. E o Reaper foi live. Acabou, cara. Trolou. Rayana, show de bola. Cara, muito gostoso. Trazer uma play da Rayana aqui. Eu só queria dar, resumidamente, um recadinho que a gente já discutiu aqui na live. Tem uma galera assistindo. Quase 500 pessoas. Respeita as mina, porra. Respeita as mina. Porque... O que tem de toxicidade e idiotice vindo de parte da comunidade em relação a desmerecer o trabalho das garotas e... Por zero motivo, velho. Né? Por ódio ao que é... Ao que é do universo feminino. Não tá escrito. E isso tem que ser retirado do nosso círculo. Então, se você é um desses que fica xingando, que fica dando rage, que fica dando hate, que fica tóxico com uma garota, põe a mão na consciência. E saiba que estamos todos no mesmo barco. Somos todos iguais. Beleza? Nerdios, fãs e jogos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do ogro. 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 Obrigado.